Nós somos estudantes e estamos aqui reunidos para poder ajudá-los. Nós queremos justiça. Isso não é um movimento político. E sim um movimento em prova de justiça. Vamos ajudar o delegado Protógenes. O delegado Protógenes, ele é delegado da Polícia Federal e ele está tentando... Ele prendeu o corrupto banqueiro Daniel Dantas, que é responsável por corrupção. Se vocês são a favor da corrupção, vocês vão continuar no país de merda que a gente vive. Então, por favor, ajudem a combater a corrupção com o delegado Protógenes, que está lutando contra a corrupção. Isso não é um movimento político. Isso aqui é um ato de estudantes. Todos nós somos estudantes e nós estamos aqui para colher assinaturas de vocês. Assina, jovem. Você é de azul, assina para a gente o robótio assassinado contra a corrupção no Brasil. Olha lá, olha lá, aquele é de azul. Vamos acabar com a corrupção no Brasil com o deputado Protógenes Creio. Olha, vamos. Aqui é a caneta. Isso, olha lá, com a caneta. Vamos acabar. Vem você com a sua família acabar com a corrupção no Brasil. Olha lá, olha o casal. Olha o meu amigo aqui. Isso, vamos assinar. Vamos acabar com a corrupção no Brasil. Dá para escrever. Vamos acabar, olha aqui. Olha esse casal bacana. Vai acabar com a corrupção no Brasil. Assina um abaixo. Vamos assinar, vamos assinar. Então assina.